E aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Panucci, seja bem-vindo galera a mais um vídeo Tá beleza com você? Comigo não tá muito beleza? Porque como você já viu pelo título aí, né? Como sempre de lei Não chegou o álbum de figurinhas aqui na minha cidade Pois é, não chegou ainda, eu estou muito decepcionado, estou muito triste Hoje eu estou gravando o vídeo, né? Agora são meia-noite e vai dar quarta-feira E falaram que ia chegar o álbum dia 22, né? Dia 22 que foi segunda-feira E eu fui lá na banca, também não tinha chegado E aí eu estou bem triste com a Panini, né cara? Que está atrasando entregar, tá ligado? E aí chegou as figurinhas, mas não chegou o álbum Aí fica meio... Tá, mas eu tenho a figurinha, mas eu preciso dos álbuns para colar a figurinha Então, né? Fica meio sem sentido aí Bom, mas eu queria saber a opinião de vocês Sobre se eu devo ou não comprar o álbum de figurinha E aí qual que é a jogada deles? Eles adiam... Às vezes é de propósito isso, tá? Às vezes é de propósito Às vezes é de propósito, vai vendo E eles atrasam essa data que eles estimaram Para entregar o álbum, né? Para distribuir para as cidades E ali eles não entregam Eles atrasam O que que acontece? Eles falam Vamos esperar aí Vamos dar umas duas semanas, tá ligado? Vamos dar umas duas semanas Vamos liberar as figurinhas E prende o álbum Foi isso que eles fizeram Eles soltaram as figurinhas primeiro E estão prendendo o álbum E aí essa foi a jogada deles Para quê? Para alucar mais Por que eles vão alucar mais? Porque ali eles vão fazer o quê? Como a Copa do Mundo começa em novembro Então já para janeiro Provavelmente já não tenha mais figurinha Em dezembro talvez ainda tenha algumas Talvez tenha ainda em dezembro Eu acho Em janeiro talvez já não tenha mais Porque já passou a Copa E aí quando já passa a Copa Já não vem demais É que completou, completou Que não completou, dançou E aí qualquer jogada deles Eles falam Vamos adiantar o álbum Na hora que a gente lançar o álbum Estiver chegando perto da Copa A negada é ir lá e comer E torrar tudo em dinheiro Ir lá e comprar E comprar E comprar Para fazer a galera Terminar de completar o álbum A tempo Ou seja Eles querem que a gente Corre, corre, corre Ir lá e completa o álbum Tá ligado? Bom Essa foi a jogada da Paninha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Qual que é as desculpas que eles vão dar Não tem outra Não tem outra Porque tá tudo pronto Tá? Entendeu? Então Tá tudo pronto E O álbum de figurinha Ele Ele O álbum Veio com É Jornal Então Quem comprava o jornal Vinha junto com o álbum Só que Isso Em domingo Isso no domingo Né? Que o álbum Ele fala que essa aí dia 22 Na segunda-feira Ele não lançou Um dia antes Foi lançado No jornal É Quem tinha É Acho que na banca Já tinha Mas Mano Que banca que eu ia achar Na minha cidade Em pleno domingo Tem uma que fica aberta assim No centro Só que O cara falou que não tinha Eu fui lá Tá ligado? E aí Galera É Eu não sei mais Que eu Mano É decepcionante Tá ligado? Tipo A galera já quer Completar o álbum Eu já queria Já comprar E sair trocando E sair colando E sair gravando Vários vídeos Eu já tô com as ideias Todas Na minha cabeça De vídeo Só que Não dá pra gravar ainda Porque não tem o álbum Não lançou Só tem as figurinhas E as figurinhas tão caras Também pra caramba Então esse vídeo aqui Que eu tô fazendo É pra falar justamente isso É Não sei se eu vou completar Tô bem triste Não sei se eu vou comprar É O álbum de figurinhas Por mais que eu goste Né? Álbum de figurinhas É uma parada Que eu não deixei morrer Dentro de mim Fazer essas coleções Tals E eu sempre faço De todas as copas Né? Então sempre quando Tá lançando todas as copas É Eu tô sempre indo atrás Buscando e fazendo Né? É o único álbum de figurinha Que eu faço É o da copa do mundo De quatro em quatro anos E Esse tá bem caro Mas enfim É E hoje Eu Eu Separei aqui no Na internet O que eu tava pesquisando É Se você para pra pensar Hoje em dia a galera Tá comprando um álbum Pela internet Tá pagando um pouco Mais caro Óbvio que vai pagar um pouco Mais caro Pelo frete Né? Às vezes não vai pagar Doze reais Mas às vezes a pessoa Vai pagar ali Quinze Dezessete Dezessete Ele tá saindo ali Pela faixa de quarenta reais Quarenta reais Então É a galera Tá fazendo tudo Pela internet Né? Eu entrei num grupo Da Num grupo Da De figurinhas Né? Pra galera Tá trocando Interagindo Tals E ali a galera Falou Mano Tá compensando mais Você comprar Pela internet Tá ligado? Porque se você for esperar Pra comprar Na forma física Né? Mano Você não vai ter Tá ligado? Vai demorar Pra chegar Bom Agora O único data De lançamento Que o rapaz Me deu lá Na banca Foi Dia 26 Né? Sexta-feira Hoje já é quarta Já passou de meia-noite Tô gravando esse vídeo Agora Meia-noite Bom Mas é isso Eu vou esperar agora Chegar sexta-feira É Ir lá e comprar um álbum Se tiver Se não adiantarem de novo Porque toda vez Que eu vou Nas bancas E eu não vou Só em uma não Eu vou em várias Que tem na minha cidade Né? No centro Eu passo em várias E Nada, tá ligado? Nada É a mesma coisa Que eles falam É Eu não culpo eles Né? Não adianta também Eu ficar bravo Porque Não é culpa deles Eu sei que não é culpa deles Tá ligado? Creio eu Né? Eu creio eu Que não seria culpa deles Não é Porque, né? Eles estariam Lucrando, né? Porque se vocês não é de figurinha Eles acabam lucrando, né? Com figurinha Com álbuns e tal Então Né? Eu acredito que seja coisa da paninha E Enfim Bom Eu vou deixar esse vídeo por aqui Já ficou bem comprido Espero que vocês tenham curtido o vídeo Essa foi minha indigna ação Tô triste Não sei se eu vou completar o álbum de figurinhas Ver os outros dois vídeos que eu fiz Tá? Mas é isso Tá? Deixe seu comentário Deixe seu like Pra me ajudar na divulgação do vídeo Muito obrigado aí Os inscritos novos do canal Que estão chegando Tá? Então muito obrigado aí É nóis Tamo junto Comenta aí Deixe seu like E não sei se eu vou completar Porque eu tô bem chateado Por causa de tudo isso Que vem acontecendo Fechou? Então tamo junto Valeu É nóis E Fui E não sei se eu vou completar